Música 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 O que é isto? Evangelia e Gogo Evangelia e Gogo O responsável Evangelia vinitora noarei Ținți-ți dați minuteni nintei să începe programul De București Noi în repetitie cu ansambul N-are niți ceva Și iar înărză ca entuziască N-i scântă să n-ara scântă Haristo multur Un ansamblu Valadilea de Elte de Pulcea Dica, um aplauso para o que eu estou cantando em casa, o que eu estou muito bem. Para os mais bonitos, filhos! Curso a sua mãe, a flor e o café de seara, te a te ligar em ta. Noa é Curso a minha vida, me diz não bevram. Curso a minha vida, te amoça a tua vida, te a tua vida, a tua vida, a tua vida. A minha vida, me diz não bevram, te a te ligar em ta. Curso a minha vida, te amoça a tua vida, te a te ligar em ta. A minha vida, me diz não bevram, te a te ligar em ta. Aplausos 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 Produro eu cristo. A plurura eu prota o arar. No cujo rilho bivê e zoi. A plurura eu prota o arar. Arran na o duche. E turnais que escondam. E eu não agrajo. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?